E olha que novidade bacana! A Câmara Municipal se prepara para estrear o nosso aplicativo. Essa será mais uma ferramenta de informação e conexão entre a população e o poder legislativo. O app da Câmara está quase pronto e nele será possível acompanhar os projetos de lei aprovados, os debates das comissões permanentes e um canal direto com os gabinetes, além de fácil acesso ao portal da transparência. A Câmara também estuda a disponibilizar no aplicativo o botão de pânico anunciado pelo prefeito. Esse é mais um esforço da Câmara Municipal em manter a sociedade bem informada. O app da Câmara estará disponível para baixar no iOS e Android.